A Deus eu entreguei o barco do meu ser E entrei num era fora Pra longe naveguei Não vejo mais o gás Só Deus e eu agora A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre Minha esperança é meu Mestre Minha esperança é meu Mestre